Ossos fortes e saudáveis é com cálcio 600mg VitD3 da Vitamin Life. Um suplemento alimentar que desempenha papéis essenciais para manter a integridade estrutural do esqueleto. Com 600mg de concentração de cálcio, ajuda na melhora da formação óssea, além de auxiliar a manter a integridade estrutural e estimular a absorção de cálcio devido à vitamina D3. Visite saúdeja.com.br e compre o seu.